Ai gente, a gente tá cansado já, estamos mortos, ouviu o pulo gritando? Esse aqui é sinistro Se inscreva no canal Ah, essas ladeiras matam Nossa, tava falando, tava gravando aí, a Yuri apareceu e acabei esquecendo A gente tava falando que a gente tá morto, a gente só vai passar aqui no coisinha do carrossel Aí depois a gente vai embora Tão cansado Eu até troquei de roupa, porque tá começando a ficar frio E eu trouxe uma outra roupa Ai, a gente vai aqui rapidinho Aí depois a gente vai embora Ah, é aqui, chiquinha Ah, não Ah, ele não quer pegar ali a bola Ah, é aqui Ok, é isso aí Ok, agora vamos lá É aqui Não gostar Não gostar Música Gente, mas tem ladeira isso aqui, viu? Ai, meu Deus do céu Música 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 Oh, um foto aqui Oh, cool Isso aqui Wow! Ah, mais lazer Nossa Não sei Passada Ai ai Estamos indo Embora Tem muita coisa de Comida de que já está tudo fechado Tinha algumas que nem Abriu Eu não sei se está reformando Ou se é por causa do Do vírus Ai E os brinquedos também estão fechando Mais cedo, né Aquela Árvore É Ai Estamos indo embora agora Deixa eu ver quantas horas São 7 7h53 Dinossauro Dinossauro aqui Ai 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 Bonitinho Tá batendo foto Tá batendo foto É 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 Um amigo dele tem Dois menininhos Gente Gente Estamos indo embora Ai Pegamos o carro Vamos dar tchau pra vocês Tchau pro Everland Ó Já estamos do lado de De fora Ai Não esqueça de deixar De deixar o like De se inscrever no nosso canal Se vocês não forem inscritos ainda Compartilhem E vejo vocês no meu próximo vídeo Honey Bye 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 Beijo gente Beijo Fui Tchau 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 Tchau